A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a revisão periódica das tarifas da empresa Enel, que distribui energia em São Paulo. Beatriz Manfredini, boa quarta-feira, Beatriz. Há alguma suspeita? Pode ter algum tipo de modificação na cobrança da conta de luz para quem mora em São Paulo, Beatriz? Teremos, Adriana, teremos redução na conta de luz para quem mora aqui em São Paulo, principalmente região metropolitana. Bom dia para você, boa quarta-feira, para o Tiago também, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Portanto, essa redução vai ser sentida a partir de terça-feira que vem, dia 4 de julho, e vai valer pelo próximo ano, por 12 meses. A redução média estimada é de 2,24% nas contas desses cerca de 7 milhões de consumidores que têm as contas vinculadas à Enel aqui de São Paulo. A Enel trabalha com esses 7 milhões de consumidores em 24 cidades aqui da região metropolitana de São Paulo. E por que essa redução nas contas de luz desses consumidores? Isso porque, periodicamente, acontece essa revisão financeira, esse reequilíbrio, e a Enel recebeu em créditos valores do Piscofins. Esses valores são aí na casa de 1 bilhão 770 milhões de reais. Então, esse é um dinheiro que vai ser usado como crédito, reduzindo a conta, então, da população a partir da terça-feira que vem. As reduções vão acontecer conforme a classe desses clientes. Então, por exemplo, os clientes de baixa tensão, que são aqueles que têm os pequenos comércios, vão sentir uma redução de 0,97% nas contas de luz. Já os consumidores residenciais terão uma queda de 0,91% e aqueles clientes de alta tensão, então, a gente está falando de indústrias, aí eles percebem uma queda maior nessas contas de luz de 6,10%. Então, essa medida passa a valer a partir da semana que vem, claro, que redução na conta de luz é sempre notícia boa para o consumidor, né, Adriano? Boa notícia para quem paga essa conta em São Paulo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco, volta por aqui, traz outros destaques para a gente acompanhar juntos.